Chifros de Peleu, Assassin's Odyssey Fala amiguinhos, aqui sou Joe Jomix Bora pegar uma espada, que é a espada que eu mais queria do jogo Que é uma espada que tem algumas escritas ali Que ficam brilhando E é bem legal, fica tipo aceso assim E ela é a espada do pai de Aquiles Peleu era o pai de Aquiles Então eu queria muito essa espada aí Se você não tá inscrito, inscreva-se no canal Aperta o sininho pra receber avisos E dê seu like Like a nós A localização é total à direita ali Um pouquinho pra baixo A ilha é chamada de Kos É bem do lado da ilha de Naxos Onde tem aquele arco que toda flecha vira venenosa Vou colocar um card aí Então aqui, a gente chegando aqui nessa ilha Que é um pouquinho afastada A gente vai ter o Forte de Artemisia De fora, quando você colocar o Icarus pra dar um rolê Você já vai ver de fora o baú O baú fica ali dentro, tá vendo? E você consegue ver que o baú é dourado, tá vendo? Já dá pra ter uma ideia que tem coisa boa aí, certo? Então vamos lá Qual é o meu plano? Na verdade, eu tô pensando em fazer o seguinte Apareceu ali, ó Uma entradinha Ah, é uma porta, né? Eu achei que fosse um buraco Eu vou tentar ir na miúda aqui Eu acho que dá pra Chegar ali de boa Calma aí, não grita, meu filho Não grita, espera aí É, só que eu não vou fazer a Correr o risco de liberar ele E acontecer... Calma aí, fica aí que depois eu volto Só pra garantir aqui O bem-estar Da missão e conseguir pegar A espada Que, pra quem não sabe Ele é o... Opa Ele é o... Filho não Ele é o pai de Aquiles Peleu Peleus É... É o pai de Aquiles É... Mas... Eu tô meio perdido Ou o baú mudou de lugar? Não dava pra ver? Bonitinho Ah Tô no prédio errado Tcharam Ah Moleque Tá aí Chifos de Peleus Ai Que da hora Eu queria muito essa espada Tá aí A espada Ela tem uma coisa muito bacana Que ela fica brilhando Essas inscrições aqui Que tem nela Elas brilham É como se fosse um neonzinho Tá É uma espada 1228 Level 32 Você ganha mais 13% De dano de assassino 16% de adrenalina Por crítico E se você tiver usando A habilidade Assassinato Impetuoso Você ganha mais 20% de dano É muito boa Ela não é a mais top Porque é level 32 Mas ela foi uma... É uma das melhores Porque o level do jogo máximo No começo Era level 50 Então ela já é uma... Tá acima da média aí Se você gostou desse vídeo Dê seu like Compartilhe nas redes sociais Se ainda não tá inscrito Inscreva-se Tecla no sininho aí Pra você receber recomendações Tendo conta que qualquer dúvida É só escrever Que você sabe Que eu respondo Aquele abraço